Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. E hoje nós vamos falar com o Sérgio Aveleda, um dos principais especialistas sobre mobilidade urbana no Brasil e coordenador do Núcleo do INSPER, do Laboratório Arquifuturo de Cidades, sobre justamente mobilidade urbana. Tudo bem, Sérgio? Olá, Fábio, tudo bem? Um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse canal tão importante que atinge pessoas tão qualificadas, debatendo assuntos tão relevantes no Brasil. Estou à disposição. Legal. Sérgio, eu queria, como nós aqui, o nosso principal público, são empresários ligados a mercado imobiliário, arquitetos, tem muito arquiteto e urbanista também aqui no nosso canal, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência antes, para eles entenderem quem é o Sérgio e como é que o Sérgio passou a ser coordenador deste núcleo de mobilidade urbana, para lá no final, na nossa entrevista, justamente entrarmos no foco dela, que é relacionar a mobilidade urbana com o desenvolvimento inteligente das cidades. Então, conta um pouquinho da tua história. Obrigado, Fábio. Eu sou advogado e desde já peço que não me queiram mal por isso, e comecei a minha carreira no mundo da mobilidade urbana por ser advogado. Eu fui convidado em 2002 para ser gerente jurídico do metrô de São Paulo, numa época muito interessante. A gente estava licitando a primeira obra do metrô financiada pelo Banco Mundial, a linha 4. Estávamos fazendo a licitação internacional com mais de 30 gigantes empreiteiras do mundo todo disputando a construção da linha 4. Por cinco anos eu fiquei como gerente jurídico do metrô, fizemos a linha 4, começamos a obra, fizemos a primeira PPP do Brasil, que foi a PPP da própria linha 4, a transferência da operação da linha para o setor privado. A licitação foi em 2006, assinamos o contrato em 2006. E, em 2007, eu assumi a diretoria administrativa do metrô, diretoria de assuntos corporativos. Daí eu comecei a ver que só o meu conhecimento jurídico não ia ajudar muito a resolver muitas questões que me eram colocadas. mas eu fui fazer um MBA no INSPA, um MBA em gestão executiva. Eu comecei em 2008, concluí em 2011 lá no INSPA. Em 2008, eu assumi a presidência da CPTM, que é a companhia de trens de subúrbio, digamos assim, aqui da região metropolitana de São Paulo. Uma empresa grande, numa época, 2008, em que a gente estava com muito recurso para investimento, a gente teve a oportunidade de dar um salto de qualidade gigantesco. Só para ter uma ideia, nós saímos de 1,8 milhão de passageiros transportados em agosto de 2008 para quase 3 milhões em janeiro de 2011, com melhoria de qualidade, sem construir novas linhas. Foi a melhoria da qualidade, novos trens, sistemas, revitalização das vias e uma revitalização das estações. Em 2011, eu volto para o metrô como presidente do metrô e fico até 2012 como presidente do metrô. Em 2013, eu vou dirigir o metrô, eu vou trabalhar como diretor do metrô do Rio, trabalhando no projeto de implantação da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, a linha que sai de Ipanema e vai até a Barra da Tijuca. Um projeto espetacular. Em 2014, eu vou abrir uma empresa brasileira de engenharia no México, a Progen, uma empresa que trabalha com projetos e estudos de engenharia, e eles queriam explorar o mercado de mobilidade urbana lá no México, me levaram, então, para abrir empresa. Eu volto para o Brasil em 2015 para advogar na área de infraestrutura, e em 2017 eu sou nomeado pelo prefeito João Doria, secretário de mobilidade e transportes da cidade de São Paulo. Aí um desafio gigantesco, fazer a gestão do trânsito e da mobilidade dessa megalópole que é a cidade de São Paulo. E, em 2018, eu sou convidado e vou trabalhar na WRI, que é a World Resources Institute, que é uma ONG, uma think tank norte-americana, que lidera projetos no mundo todo de pesquisa e de apoio a políticas públicas na área de mudança climática, e eles têm uma divisão de cidades, e dentro da divisão de cidades tem uma diretoria de mobilidade urbana. Eu, por dois anos e meio, fui o diretor global, de mobilidade urbana, morei em Washington, liderando projetos no mundo todo, e aí, por causa da pandemia, eu voltei para o Brasil para fazer home office no Brasil, e o INSPER me convidou para trabalhar lá, e aí eu também acabei acolhendo uma série de oportunidades de trabalho, abri uma empresa de consultoria em mobilidade urbana, então, hoje eu trabalho na minha empresa e no INSPER, onde a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento de projetos, de ensino e extensão na área de mobilidade. Bom, então é difícil, podemos achar outras pessoas parecidas, mas que conhecem mais do que é a mobilidade, porque a única coisa que é engraçado é realmente um advogado virar um super gestor e estudioso de mobilidade urbana. Essa é uma das vantagens da profissão de advogado, acaba conseguindo, depois, percorrer outras coisas. É verdade. E você, já que caiu, então, finalmente agora, no Arco Laboratório Futuro, que era uma iniciativa, uma espécie de ONG, uma iniciativa do terceiro setor, que completou aí também 10 anos, como é que surgiu essa fusão, ou esse projeto conjunto, melhor, porque não é uma fusão, é um projeto conjunto, uma fusão de interesses e de propósito entre o INSPER e a Arco Futuro, convidando você para ser um dos coordenadores desse projeto de criar um laboratório que fale, pense, estude e repasse conhecimento sobre o futuro das cidades. Olha, a criação desse laboratório, de fato, Fábio, é muito inusitada e muito disruptiva. A fusão entre o Arco Futuro, que é uma empresa de projetos urbanísticos, e o INSPER, que é uma grande escola de negócios, a vocação do INSPER é ser uma escola de pesquisa e ensino, a fundação, a origem dela, dedicada ao desenvolvimento dos negócios no Brasil, e, evidentemente, hoje eles ampliaram este leque de ofertas de temas. Eles já têm cursos de engenharias, de pós-graduação em jornalismo, cursos de direito. Mas houve uma coincidência que é o INSPER tem como âncora a pluralidade de ideias, mas sempre baseada em evidências. Quer dizer, o INSPER permite que você fale de tudo, que você pense sobre tudo, mas, entretanto, com metodologia e baseado em evidências. Não é um campo ideológico de troca de ideias. O Arquifuturo, que tem uma tradição enorme no desenvolvimento de projetos urbanísticos disruptivos, construindo soluções muito interessantes, oferece para o INSPER, e o INSPER oferece um palco, um lugar em que a gente possa ter um laboratório. Então, a ideia de laboratório, quando a gente fala laboratório, o que vem na nossa cabeça? Uma memória da infância e da juventude, da escola, daquele lugar onde a gente ia com o professor, ver aquilo que a gente aprendia na sala de aula, experimentar, testar soluções, verificar, testar. Essa ideia eu gosto muito. Então, criou-se um laboratório multidisciplinar. Você tem um núcleo de mobilidade urbana, tem um núcleo de mulheres e territórios, tem um núcleo de regulação urbana, tem um núcleo de planejamento, tem um núcleo de saúde urbana. O coordenador é o professor Paulo Saldiva, que é uma autoridade imensa no assunto. E esses núcleos não trabalham de forma isolada. Nós temos reuniões quase semanais entre todos os coordenadores e a regra é desenvolvimento de projetos transversais que cruzem esses núcleos. Então, a gente tem a oportunidade de estar em uma escola lastreada em evidências, em pesquisas qualitativas de extrema qualidade, junto com um grupo de pensadores e de pessoas experientes. No meu caso, eu não sou um acadêmico, mas eu trago uma experiência de vida profissional muito grande na área. E a conjugação de acadêmicos, pessoas com experiências de vida, já estão dando resultados. A gente já tem projetos concretos funcionando, pesquisas em andamento, cursos sendo oferecidos, para que o laboratório seja um palco de debates dos temas de cidades, seja um palco de pesquisa, e pesquisa que seja útil para o setor público, do setor privado, para desenvolver soluções, e projetos de extensão que engajem a comunidade do INSS, de graduação e de pós-graduação, nos temas das cidades. Bom, não tem como pensar o futuro das cidades sem pensar a mobilidade. Mas, no caso brasileiro, mobilidade estaria, se fosse possível fazer um ranking, eu sei que talvez seja um sacrilégio, mas mobilidade estaria entre quais dos problemas da cidade? Em qual nível, neste ranking, entre os problemas de uma cidade no Brasil? Olha, eu acho que, se a gente fizer pesquisa, a preocupação com a mobilidade nos moradores das cidades vai crescer de acordo com o tamanho da cidade. Numa cidade de até 400 mil habitantes, talvez a preocupação de mobilidade urbana não seja tão grande quanto em uma cidade espraiada como São Paulo, em que a gente tem distâncias cruzando os extremos de mais de 100 quilômetros e tempos de viagem de mais de quatro horas. Então, eu acho que, no ranking de problemas, a mobilidade vai subindo de posição na medida que a cidade vai ficando grande, porque nós não desenhamos as nossas cidades e não as planejamos pensando na eficiência da cidade. Nós não construímos as cidades pensando que elas sejam núcleos sustentáveis e que as pessoas têm que percorrer pequenas distâncias. As cidades vão sendo construídas no Brasil ou sendo ampliadas de uma maneira um pouco, eu não diria anárquica, porque há uma racionalidade por trás dela, mas sem o planejamento necessário para otimizar a vida nesta cidade. A gente executa o crescimento olhando um pouco para as oportunidades de ocupação, onde essas oportunidades são mais atrativas, mas a gente não costuma pensar no dia seguinte, que é, vou construir esse conjunto residencial aqui tão longe do centro. Espera aí, mas as pessoas vão trabalhar aonde? Aonde está o trabalho? Ah, está muito longe daqui. Poxa vida, isso vai ter um impacto negativo na eficiência desta cidade. Por que eu vou obrigar essas pessoas a se deslocar? Por que não construir um conjunto residencial acoplado a um conjunto de equipamentos que gerem emprego naquela região e, portanto, reduzam a necessidade de deslocamento? Então, por isso que, quando as cidades crescem, o problema de mobilidade vai se agravando, especialmente nos países em desenvolvimento ou em modelos norte-americanos de cidade, que o crescimento se dá pelos subúrgios. Você comentou aqui do tamanho das cidades, que realmente, conforme aumenta a população, tem mais a ver com o fato de ter mais carro na rua, tem mais a ver, na tua avaliação, no caso brasileiro, com as cidades se espraiarem mais. Porque o grosso das cidades do interior, vamos pegar Curitiba, que é a cidade que eu moro, é uma das cidades referência, tem uma facilidade maravilhosa, território é minúsculo, 30 por 20, grosso modo falando. Aí a gente vai para Londrina, que é uma cidade de 500 e poucos mil habitantes, ainda que o núcleo urbano não seja muito maior do que Curitiba, é um pouco maior até, mas não é muito maior, mas ela tem uma capacidade de continuar se espraiando, se alargando, ou seja, cresce... Horizontalmente, se distanciando do núcleo central. Se distanciando, né? Curitiba não tem como fazer isso. E até nas periferias, ainda por cima, como tem questão ambiental forte, porque é onde são os rios, não tem nem como estar lá. Então, ela realmente ficou espremida e isso possibilitou um adensamento maior. Então, na tua visão, como estudioso, e mais ainda, como quem gerenciou e ajudou a implantar metrô nas duas principais cidades brasileiras. O problema no Brasil, hoje, ele é maior, grosso modo falando, pelo espraiamento, as cidades são muito largas ou porque tem muito carro? Eu acho que uma coisa é consequência da outra. O espraiamento... O problema não é tanto o espraiamento, Fábio. O problema é o espraiamento sem considerar a criação de novas centralidades econômicas. Então, em São Paulo, nos anos 70, você criou Cidade Tiradentes, Programa de Casa Popular, Coab. Então, levaram mais de 100 mil pessoas morando na Cidade Tiradentes. Mas ninguém pensou que deveria se criar ali oportunidades de empregos para aquelas 100 mil pessoas. quer dizer, levar ali um distrito de serviços, levar ali um distrito comercial, um distrito industrial, quer dizer, algo que absorvesse aquela mão de obra. Então, as pessoas foram morar a 50 quilômetros do centro da cidade sem emprego ali. Então, o que acontece todo dia de manhã naquele terminal de ônibus? Nós temos um lotado de gente querendo sair dali para vir para o centro e, no sentido contrário, os ônibus estão vazios. Ou, se a gente for a Itaquera, na linha do metrô, onde está a estação de metrô com o nome mais bonito do mundo, que é a estação Corinthians Itaquera, se você chegar ali às seis e meia da manhã numa segunda-feira, você não consegue embarcar no primeiro trem, apesar do trem ali ser a estação inicial e cada trem tem a capacidade de levar 1.800 pessoas. Você vai ter que esperar o segundo, o terceiro, o quarto trem para embarcar. Em compensação, se você estiver na Praça da Sé e quiser embarcar para Itaquera às seis e meia da manhã, você tem tratamento VIP. Você vai ter um carro de metrô provavelmente exclusivo para você, porque não tem desejo de viagem para Itaquera, porque ali se fez um convite residencial muito importante, sem emprego. Isso mudou um pouco, porque, em 2003, nós, do metrô, fizemos a concessão de um terreno do metrô para um shopping center. Aquilo começou a mudar a configuração da área. Virou o shopping center mais rentável do Brasil, Patrô. Virou o McDonald's que mais vende no Brasil o shopping Itaquera. Hoje em dia, não tem os dados atualizados. E aí, do lado, vem o estádio do Corinthians, e aí vem uma escola técnica, e já tem uma empresa de telemarketing que se instalou ali em 2017. Então, você começa a criar uma centralidade econômica em que, apesar do espraiamento, você consegue melhorar o índice de acesso reduzindo o dezeno de distância. Então, o espraiamento é ruim. O ideal é a gente densificar, adensar de maneira a concentrar mais gente. A Janet Sedkan, que foi secretária de transportes do Michael Bloomberg, na prefeitura de Nova Iorque, ela costuma dizer algo que coincide muito com a fala do prefeito Jaime Lerner, do governador Jaime Lerner, que diz o seguinte, se você é uma pessoa preocupada com sustentabilidade, não vá morar numa fazenda, num sítio. O lugar mais sustentável para você morar é em Manhattan. É onde menos energia per capita você vai consumir, para consumo de energia, para chegar água até você, para retirar os seus visíveis e para você se locomover. Então, a densidade é algo muito desejado. E com o espraiamento, exigindo que você viaje para buscar emprego, serviço público e lazer, as pessoas têm duas opções de fazer isso, transporte público ou automóvel. As distâncias são grandes. A bicicleta não é uma opção para grande quantidade de pessoas nessas distâncias. As pessoas têm um fetiche em torno do automóvel. A indústria automobilística sempre foi muito hábil de criar o conceito de que o automóvel é sinônimo de conforto, liberdade, praticidade... No caso brasileiro, até status... Em status social. ... conseguiu mudar de padrão social. Claro, claro. Então, a primeira oportunidade que a pessoa tem para comprar um carro, ela vai comprar. Ainda é assim. Especialmente na classe média ascendente. Ela quer ter o carro. O que ela não sabe é que o carro não vai entregar para ela o que foi prometido pela publicidade. Quando eu fui secretário aqui em São Paulo, para fazer um parênteses aqui, pedindo desculpas, mas é importante. Eu tinha que autorizar, por lei, todo o fechamento de rua na cidade de São Paulo. Era autorização minha. E tinha muito pedido de fechamento de rua de agência de publicidade. Aquilo me chamou a atenção. Aí, um dia, eu falei, mas por que são esses filmes em geral? 90% era propaganda de automóvel. Aí, me deu um clique. Olhe para a propaganda de carro, Fábio. Nunca o carro... Nunca tem trânsito? Nunca! Ele está sempre sozinho. Uma liberdade gigantesca. Isso deveria até o Conar atuar, porque isso é propaganda enganosa. Não existe aquela rua daquele carro. Ela é uma ficção. Então, as pessoas compram, seduzidas pela ideia de que vão ter liberdade. E, quando elas compram o carro, elas vão ficar paradas no trânsito por muito tempo. E, quanto mais carro vender, mais tempo elas vão ficar paradas no trânsito. Agora, em contrapartida, nós desenhamos as nossas cidades para o automóvel. Curitiba é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma clara inversão de prioridade em favor do transporte público, que são os expressos, as canaletas criadas pelo Jaime nos anos 70, e que foi uma revolução copiada por mais de 100 cidades no mundo todo. Quando você vê uma via como a Avenida 7 de Setembro, em Curitiba, que tem duas faixas pequenininhas para o automóvel e faixas largas para o ônibus, e você vê o ônibus fluindo com boa qualidade e com bom tempo de viagem, esse é o melhor convite para usar o transporte público. Eu diria, inclusive, Fábio, que se eu fosse prefeito de uma cidade, talvez por isso eu não seja, eu não me preocuparia um minuto com o engarrafamento de automóvel. Eu me preocuparia com a eficiência do transporte público. Então, eu abriria espaço nas vias para que os ônibus passassem com fluidez. Porque o melhor convite para você deixar o teu carro em casa é quando você está parado no carro, olha para o lado e vê o ônibus passando rapidamente do teu lado. Esse é o convite para você deixar o carro, que é confortável, tem privacidade, que te dá a viagem porta a porta. Agora, se você ficar parado mais tempo no carro do que no ônibus, você vai começar a pensar em trocar. Sem dúvida. Então, uma ação importante é garantir espaço para o transporte público. Sérgio, você comentou uma coisa ali que eu gostei bastante sobre Manhattan, o local mais sustentável do mundo, por assim dizer, pelo menos como uma ideia. Eu ouço muito dos arquitetos urbanistas, não dos arquitetos que projetam prédios ou casas, etc., mas dos urbanistas em geral, e percebo isso no Brasil inteiro. A BRAIN é chamada o tempo inteiro por entidades associativas de classe do mercado imobiliário para debater com prefeituras e secretarias de planejamento, ou o que for, mudanças de plano diretor mais restritivas ao mercado imobiliário. Quando eu quero dizer mais restritivas, é no sentido de diminuir gabarito, de, na prática, diminuir o potencial de densidade. E quando eu ouço e leio e estudo arquitetos importantes ao redor do mundo, tem que falar, boas, cidades têm que ter densidade, porque sem densidade não tem como ter transporte coletivo, ou o transporte coletivo tem um custo maior. Quanto mais as praias da cidade, mais longe tem que fazer asfalto, tem que colocar sinaleiro, tem que colocar escola, ou seja, quanto mais densa forem as cidades, melhores em termos gerais, pelo menos. Manhattan, não existe um coeficiente de dois, três, quatro, ou seja, a gente não constrói duas vezes o terreno, três vezes o terreno, quatro vezes o terreno, em locais às vezes se constrói quarenta vezes o terreno. Claro. Quarenta vezes. E, claro, a gente pode falar de outros problemas, a ventilação, insolação, etc. Talvez a gente esteja falando daí de dois extremos. Mas essa já é a realidade de Manhattan, também não tem porquê agora querer mudar, não, agora a gente só vai fazer prédio de três andares. Essa já é a realidade, da mesma maneira que a gente já tem a realidade aqui e que nós não vamos ter Amsterdã e nem Barcelona, que foram construídas no mesmo século uma quantidade absurda de prédios baixos e que transformam densidade com uma qualidade urbana que não tem como fazer também no nosso século hoje, dada a realidade. Então, talvez a gente não precisava dar uma certa adaptada, nem ser Manhattan, mas também não tentar ser uma Barcelona quando não dá mais para ser uma Barcelona na realidade de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro? É verdade, eu concordo plenamente com você, Fábio, e mais, em Barcelona, por exemplo, você pode aproveitar, não tem recuo, você pode mudar, não tem recuo, a ideia lá é aproveite o máximo que você puder nesse terreno, coloque o máximo de gente que você puder nesse terreno. Grude em tudo, grude em todo mundo. Grude em tudo, faça o que você puder, aproveite o máximo de potencial. Eu concordo com você, acho que as cidades ainda têm uma visão preconceituosa com essa ideia da densificação, sofrem uma influência muito grande ainda, uma pressão muito grande. É natural, você mora numa casa, num bairro, você não quer ter um prédio do seu lado, e isso gera uma pressão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo iniciativas boas, eu acho que o novo plano diretor de São Paulo, por exemplo, já foi um avanço. Nós já temos, por exemplo, uma direção clara da densificação ao redor dos corredores. Os corredores. E não é só densificar, porque eu costumo dizer que Curitiba densificou ao redor dos corredores, mas é a cidade mais motorizada do Brasil. É a cidade com o maior número de carros por habitantes, porque ela densificou de uma maneira homogênea. Então, você tem, ao redor da 7 de setembro, ou da República Argentina, prédios para moradores de alta renda ou de média renda. Mas você não tem a mistura de habitações de interesse social, por exemplo, nessas regiões. Então, o que leva? As pessoas de baixa renda continuam sendo levadas a morar lá longe, vão lotar o transporte público, e quem mora ao redor dos corredores do transporte público não usa o transporte público. Sai de carro de manhã naquela via estreitinha da 7 de setembro, não atravessa a rua para pegar o Expresso no ponto, na parada, no tubo mais próximo. Então, fazer a mistura é algo essencial. E o plano diretor de São Paulo previu isso, o que também gera muita resistência, infelizmente. Mas eu penso que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, especialmente de gabarito, e concordo que não precisamos ir ao extremo de Manhattan, porque Manhattan desgabaritou no começo do século passado. Não tem muito sentido gabaritar agora. Agora, essas restrições, elas acabam contribuindo para o espreitamento. Porque aí o mercado imobiliário olha e diz, aqui não é rentável fazer. Onde é rentável? Lá longe, onde o terreno é barato. Lá longe, onde o terreno é barato. Então, você está convidando os empreendedores e investidores a ir contribuir para o espreitamento. E depois a conta não fica na mão dos empreendedores. A conta vai ficar na mão da sociedade. E vai ter que, como você disse, levar asfalto, água, luz e metrô para cada vez mais longe. Eu costumo dizer, Fábio, que quando você visita uma cidade com problemas de mobilidade urbana, linhas de ônibus superlotadas, metrôs congestionados, trânsito, alto índice de mortes e feridos no trânsito, é mais ou menos como alguém que observa um paciente com febre. Todo mundo sabe que a febre não é a doença. A febre é o sintoma do corpo dizendo para alguém, olha, tem alguma coisa errada. Quando uma cidade tem problemas de mobilidade urbana, os problemas não são de mobilidade urbana. Não adianta você querer resolver esses problemas aumentando só a oferta de transporte. Então, vamos assim, a linha 3 vermelha lá na Zona Leste de São Paulo está superlotada. Ah, vamos construir então uma linha em paralela. Você só vai retroalimentar um desenvolvimento equivocado. E quando você oferecer mais transporte, você vai dizer para o empreendedor imobiliário assim, construa mais aqui, porque eu estou levando as pessoas a morar aqui. E isso gera um vício. Quando eu era presidente da CPTM, eu lembro bem, a gente investiu muito, Fábio, na linha 8, que é a linha que sai do centro de São Paulo e vai para a Zona Oeste. Passa por Osasco, Jandira, Carapucuíba, Barueri e tal. Aí estava assim, a gente estava duplicando a oferta de viagens, reduzindo o intervalo, comprando trens novos, fazendo uma revolução. Um domingo de manhã eu abro um jornal, naquela época os imóveis eram anunciados em jornais nos domingos, e estava lá um empreendimento imobiliário em Osasco de 5 mil apartamentos, um tremendo empreendimento imobiliário. Eu olhei para aquilo e falei, estão enxugando o gelo. Porque do lado desse empreendimento imobiliário não está sendo construída soluções econômicas de oferta de trabalho. essas pessoas estão mudando para lá para ocupar o conforto que nós estamos tentando oferecer na linha 8. Eles vão consumir os novos espaços nos trens para vir trabalhar em São Paulo ou trabalhar em Barueri. Porque não está se pensando em como fazer para fazer com que essas 5 mil pessoas trabalhem perto do seu empreendimento. Então, eu acho, Fábio, eu tenho defendido isso, já defendi, inclusive, no Fórum Internacional de Transportes, lá em Leipzig, numa conferência, que as cidades deveriam ter um índice de acessibilidade, deveriam medir quanto a média de tempo de deslocamento que as pessoas gastam para alcançar o trabalho. Você pode medir, inclusive, você faz isso em micro-regiões, você sabe exatamente quanto tempo em média alguém que mora em Guaianazes leva para buscar o trabalho. Toda vez que alguém vai pedir para aprovar um empreendimento novo na cidade, deveria rodar um simulador e dizer o que vai acontecer com o índice de acessibilidade com esse empreendimento. Se for um empreendimento exclusivamente residencial, sem pachada ativa, lá na franja da metrópole, seguramente ele vai piorar o índice de acesso. Ele vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no trânsito. Ele não deveria ser aprovado. Agora, ele é um empreendimento residencial, do lado tem um prédio de serviços, do lado tem um espaço para uma empresa de telemarketing, do lado está previsto um shopping, um mall, ou seja, ele vai contribuir para que as pessoas daquela região viajem menos? Opa, ele é bem-vindo. ele deve ser aprovado e incentivado, talvez até com mais gabaritos e tal, toda vez que ele favorecer melhorar o índice de acesso à densidade. Ou seja, na verdade, talvez até termos um processo de gabarito flutuante, ou seja, ele não é fixo pela região. Isso. Ele vai flutuar pelo próprio tipo do empreendimento que vai aumentar ou diminuir a acessibilidade. Exatamente, Flávio. Exatamente. Empreendimentos que contribuem para melhorar a acessibilidade, eles devem ser potencializados, devem ser superpotencializados. Então, você vai fazer um empreendimento que vai conjugar habitação de interesse social, habitação de renda média, habitação de alta renda, emprego para todo mundo, vai ter escritórios de alto nível, você vai ter empresas de limpeza que vão ter que trabalhar para manter isso. Ou seja, você vai conjugar ali uma micro cidadezinha com todas as funcionalidades que vai melhorar o acesso da cidade. joia, então empreendimento tem sentido para ser feito. Tem um outro ponto, a gente falou, então, um desses fetiches de quem pensa as cidades desrespeito a gabarito, um outro desrespeito a vaga de garagem. Você, inclusive, é uma pessoa que anda de bicicleta sempre, não é? Vou para Curitiba fazer bicicleta, ônibus mais bicicleta. Meu sonho, eu ainda vou fazer isso. Não é um ciclista de estrada, né? É, eu gosto, eu gosto de viajar. Mas, eu percebo, o que eu quero dizer com esse fetiche é da seguinte maneira. Eu acho que quanto mais carros nas cidades, pior é o trânsito da cidade. Eu, particularmente, gosto de andar de carro. Mas, acho, por exemplo, várias coisas, valor de estacionamento de rua é de graça, é um erro. Claro, claro. Por que que o espaço público, que é o mais perto de tudo, é mais barato do que o espaço absurdamente mais barato que o espaço privado? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mais ainda, o espaço do lado meio-pio, hoje, é o espaço mais nobre da cidade. Claro! Porque você pode, você precisa dele para a entrega de produtos e bens da logística urbana. Você precisa dele para fazer faixas exclusivas de ônibus para que o ônibus venha eficiência. Você precisa dele para fazer ciclovias para que as pessoas sejam incentivadas a andar de bicicleta porque é mais sustentável. Você precisa ampliar as calçadas para convidar as pessoas a andarem. Você pode usar esse espaço para parklets em que restaurantes e bares possam ampliar o espaço de atendimento melhorando segurança pública. Mesa na rua espanta ladrão. Não tem ladrão onde tem gente na rua. Aumenta a receita. O ISS que se arrecada com espaço de parklete de bares e restaurantes é infinitamente maior do que o Star aí de Curitiba. E, no entanto, eu digo, o fetiche do automóvel. Os políticos têm medo de mexer com o carro, Fábio. Têm medo de criar problemas. Você veja aqui em São Paulo a tarifa de ônibus sobe praticamente todo ano. Fazia 10 anos que não aumentava a taxa de estacionamento. a zona azul. Agora aumentou 15%. Em relação à inflação, a defasagem é imensa. E você permitir que as pessoas parem o carro na rua é o uso menos eficiente. Por quê? A rua é um bem de uso comum. Ou seja, é um bem público de uso comum. Todos nós podemos usufruir simultaneamente sem pagar nada. Como é a praça, como são as calçadas e tudo mais. Quando eu permito que alguém estacione, eu transformo um bem de uso comum de uso privado. Só aquele carro pode usar aquele espaço naquele momento. Então, a gente deveria diminuir muito o número de vagas para desincentivar o uso do automóvel mesmo. E onde tiver a vaga, a gente iria cobrar. E cobrar caro, porque você está reservando para alguém aquele espaço público. Alguns lugares já tem até tarifa flutuante, porque o sistema é todo eletrônico. Flutuante e ir por tempo indeterminado, porque aí cobra a hora cheia, mas a pessoa só fica 10 minutos. E, inclusive, você pode fazer flutuante da seguinte maneira. Quanto mais tempo você permanecer naquele mesmo ponto, mais caro você vai pagar pela hora. Porque aí você incentiva que você quer só ir comprar pão, então para ali para comprar pão, porque é 15 minutos. Mas se você quiser ficar uma hora e meia parada, porque você quis ficar passeando em algum lugar, você vai cobrar mais. não é simplesmente 15 minutos vezes uma hora e meia dividido por 15 minutos, tem que pagar mais caro. Então, você tem diferentes maneiras de ficar ao mesmo tempo. Eu percebo duas outras coisas ainda nesse assunto. Uma delas, eu tenho brincado que em Curitiba daqui a pouco a gente vai sair de carro da cidade e dar a volta e voltar para casa, porque não dá para parar em lugar nenhum também. Mas não porque transformou em mais calçada ou em parklets ou em nada. É porque transformou em mais uma faixa de trânsito. Então, uma via que tinha um monte de comércio, tirou a faixa em que parava o carro para comprar no comércio, a calçada ficou do mesmo tamanho, então ele não foi favorecido em nada e agora ninguém para, porque ninguém consegue parar para poder comprar o pão, a roupa, a lembrança para o filho ou a papelaria, qualquer coisa parecida. Então, parece que vai mais longe, nós estamos excluindo inclusive o estacionamento público em benefício simplesmente do giro, com uma tentativa de enxugar gelo e de ter menos congestionamento. Porque na prática a gente sabe que sempre vai cair em mais carros na rua, porque isso já está provado que mais faixas trazem mais carros. Claro, claro. Resolver o problema do trânsito, de engarrafamento, construindo mais vias ou túneis ou pontes ou viadutos, Fábio, é como tratar um obeso mórbido só fazendo buraco no cinto dele. Não, fique tranquilo, vou fazer mais um buraco no seu cinto, você vai ficar confortável. Ele vai ocupar o espaço. Essa é uma questão importante, Fábio, que se relaciona diretamente com o financiamento do transporte público. Você veja que o transporte público no Brasil tem o mesmo nível constitucional que a saúde e a educação. é um serviço de natureza essencial, tanto quanto saúde e educação. A saúde, ela é toda gratuita para quem usa. Se você agora ou eu formos a um posto de saúde, ninguém vai perguntar nada para a gente. Nós seremos atendidos, sairemos lá com uma receita, com um encaminhamento, com um exame. Se a gente sofrer, Deus nos livre agora um acidente, precisarmos de um pronto-socorro, você aí poderá ir no hospital, não sei se é do Cajuru, ainda tem, os hospitais aí no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, eu poderei ir aqui também no hospital público aqui de São Paulo e vamos ser atendidos. Talvez não seja o melhor atendimento do mundo, mas vamos ser atendidos. Se o seu filho precisar de escola e procurar uma escola pública aí no bairro onde você mora, ele vai ser matriculado e ninguém vai te cobrar nada. Agora, se você quiser andar de ônibus, você tem que pagar. O custo do sistema de ônibus, em geral, no Brasil, é rateado entre os seus usuários. Algumas cidades, Curitiba é uma delas, já avançaram um pouquinho e subsidiam. pegam o dinheiro público e distribuem entre os operadores para permitir que a passagem não fique tão cara. Ok. Mas veja a contradição. Então, o seu José, que mora lá no sítio cercado, no final da cidade, isso, lá no sítio cercado, em Curitiba, ou mora aqui em Guaianá, em São Paulo, e precisa vir para o centro. Aqui em São Paulo, ele vai precisar pagar R$4,40 para ir, R$4,40 para voltar, vai lhe custar R$8,80. Mas se a gente pegar o seu Paulo Roberto, que tem uma Porsche Cayenne, para ele sair do Jardins e ir até Alphaville, ou para ele sair do Jardins e ir até Santana, no escritório dele, ele não vai pagar nada. Nada. Aí, claro, que quando eu falo isso para alguns amigos meus, ele diz, não, mas ele já paga o IPVA. Eu digo, pois é, eu não tenho carro, não pago IPVA, mas eu tenho um apartamento e eu pago IPTU, está chegando agora o boleto aqui. nunca me copassou pela cabeça exigir luz, água, gás ou internet de graça, porque eu pago IPTU. Eu pago IPTU, mas toda a infraestrutura necessária para eu usar o meu imóvel, eu preciso pagar. Entretanto, a gente não discute o uso da infraestrutura pública pelos carros sendo remunerada por quem usa. Essa é uma discussão que a gente já fez nas rodovias, Fábio. Se você pegar o seu carro agora e for para Paranaguá, você vai pagar pedágio, ou talvez não, porque a concessão está em licitação, não sei. A licitação no momento, mas... É, mas tem pedágio. Por quê? Qual é a ideia? A dona Maria, que não tem carro, o imposto que ela paga para o governo do Paraná ou para o governo federal não tem que ir para cuidar da rodovia. Agora, você que usa a rodovia, você paga pela manutenção da rodovia. Para as ruas, a gente ainda não chegou nesse conceito. E sabe por quê, Fábio? A gente não sabe quanto custa o subsídio ao transporte individual motorizado. Se você entrar aqui no orçamento da cidade de São Paulo e digitar assim, lá na transparência, subsídio ao transporte público, imediatamente vai te aparecer uma linha orçamentária dizendo que a prefeitura de São Paulo gasta 3,5 bilhões de reais por ano com um subsídio ao transporte público. Aí digita em seguida assim, subsídio ao transporte individual motorizado. Vai dizer assim, página não encontrada. Dando... dando a impressão que a manutenção das ruas para os carros é de graça. E não é. Um primeiro passo seria as cidades começarem a consolidar quanto custa. Uma externalidade. Qual é a externalidade? Isso. Eu sou economista, né? Então, qual é o custo da externalidade nesse caso? Exatamente. O ente privado. Exatamente. Além do custo direto do carro, que eu tenho que cuidar da rua, engenharia de trânsito, os semáforos, manutenção, tudo isso, tem as externalidades. O carro, ele provoca poluição. Aqui em São Paulo, o professor Paulo Saldiva calcula 16 mil mortes por ano de doenças respiratórias causadas pela poluição do transporte na cidade. 16 mil mortes. Imagina o custo no SUS do tratamento dessas doenças, o custo do NSS das pensões que serão pagas por essas mortes prematuras. O custo, 60% das vagas de UTI no Brasil antes da pandemia eram de vítimas do trânsito. 60%, não é 10%, não é 20%, não é 30%. Sabe aquele senhor que precisa colocar o marcapasso que está na fila porque não tem UTI? A UTI está sendo ocupada por vítima do trânsito. Nós temos externalidades negativas gigantescas provocadas pelo uso maciço do automóvel. Eu não sou inimigo do automóvel, eu gosto também. Agora, o problema é o uso irracional que a gente faz dele. A gente usa o automóvel para distâncias que eu poderia ir caminhando ou onde eu poderia ir com conforto de transporte público. mas a gente se acostumou a depender do automóvel para aquilo. Será que a gente também em relação à vaga de garagem, entrando um pouco aqui na relação com o mercado imobiliário, não é também, não deixa o mercado, não faria sentido talvez deixar o mercado entender qual que é o risco de ter ou não ter vaga e quantas vagas? Dois exemplos de como não deixar o mercado regular pode acabar levando para um lado complicado. Curitiba tem um índice de potencial construtivo maior na região central do que em outras partes da cidade. Justamente para manter o centro da cidade vivo. Isso quando quem conhece várias cidades no Brasil do mesmo porte de Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, verifica a diferença da qualidade do centro de Curitiba em relação a essas outras cidades e muito porque elas continuam recebendo gente, tem gente que mora, gente que trabalha, ou seja, não se esvaziou completamente. E ter esse incentivo para, você pode construir mais se for no centro do que no bairro é um item bom. Você mantém vivo a região. mas, como são terrenos pequenos, a região já completamente ocupada, não dá para fazer muito subsolo. E o mercado não quer oferecer dois e três dormitórios sem vaga de garagem porque a maior parte das pessoas não querem comprar um apartamento familiar sem vaga de garagem. sabe o que aconteceu? Curitiba, ao longo dos últimos dez anos, colocou mais ou menos oito mil apartamentos no centro, que é um volume grande para uma cidade de cerca de dois milhões de habitantes, oito mil apartamentos, noventa por cento de estúdio e um quarto. porque se tiver menos de trinta metros ele só precisa de uma vaga para cada três unidades. Então, não há exigência de vaga, ele consegue fazer só um subsolo, não é obrigado a fazer três subsolos para colocar a vaga por dois e três quartos e o que viabiliza na conta é ficar colocando estúdio. Bom, é melhor do que não colocar nada. São Paulo, para conseguir fazer com que no eixo tenha uma vaga para cada cento e vinte metros, uma explosão de lançamentos de estúdios em um dormitório para que na soma da metragem total das unidades fosse possível colocar duas vagas por um cento e vinte metros ou às vezes por um noventa metros ou às vezes por três vagas por um duzentos metros. E, Sérgio, nós tivemos nos últimos três anos o lançamento de quase sessenta mil quase sessenta mil estúdios em um dormitório nos eixos. Desbalanceando daí também o tipo de produto que está sendo colocado no eixo, que está se densificando, mas aonde está a família ali? Independente de se tem filho ou não tem, não estou entrando no nível social, mas no sentido que seguramente tem sessenta mil unidades quando se colocava até quatro, cinco anos atrás, quatro mil por ano, três mil, passou a ser vinte mil. Talvez a gente também não deveria deixar o mercado regular a necessidade de vagas, que é diferente do aspecto anterior, se este carro vai ou não prejudicar a cidade, o quanto você cobra por ele, o quanto você cobra pelo IPTU da garagem, o quanto você cobra pelo IPVA de um carro a mais, aonde você tem uma solução que não implica no mercado imobiliário acabar indo para um excesso de produto que pode gerar um desequilíbrio na cidade. O que você vê sobre isso? Olha, Flávio, do ponto de vista da mobilidade urbana, as pessoas em geral advogam a ideia de ou não ter vagas ou reduzir, limitar o número de vagas para justamente você conter o uso do automóvel. Essa é a finalidade. O objetivo é, se eu vou morar num apartamento perto do metrô, não faz sentido que eu possa ter cinco, seis automóveis na minha garagem, uma vez que eu tenho uma oferta de transporte público de alta qualidade perto de onde eu estou. Então, está lá nos manuais dos pensadores em mobilidade urbana restringir o número de vagas de automóveis nos novos empreendimentos. eu penso que o teu ponto é um ponto relevante, que é, quando eu faço isso, eu uniformizo o tipo de produto e alijo um tipo de cliente, de morador daquela região. E, portanto, eu diminuo aquela mistura desejada no sentido de dar vida, de dar oportunidade do florescimento de uma nova centralidade econômica. Eu penso que aí o mercado, que as autoridades, os planos, precisam buscar um equilíbrio. De fato, nós precisamos desestimular o uso do automóvel. Não basta só oferecer metrô, é preciso oferecer metrô e, ao mesmo tempo, ter uma política pública que desestimule o uso do automóvel, porque a força do estímulo é muito grande. Essa força vem da publicidade, essa força vem do fetiche, essa força vem de uma série de coisas. Para você ter uma ideia dessa força, eu era diretor do metrô, um dia eu entro na estação para pegar o trem. Entro, tem um cartaz publicitário de uma fábrica de motocicletas dizendo assim, se você estivesse aqui, você já estaria em casa e a foto de uma moto. Um outro cartaz do lado, saia do aperto, compre uma. De dentro da estação, eu liguei para o gerente de novos negócios do metrô e falei, você está sabendo dessa campanha? Ele todo orgulhoso, muito, você gostou? Eles estão pagando caro. Eu gostei tanto que você me deu uma ideia genial. Estou ligando agora para o dono da aviação Itapemirim. Naquela época, Itapemirim não era Itapemirim de hoje, ela era poderosa. E vou dar uma ideia para ele, vender espaço publicitário nos encostos de cabeça dos ônibus para a TAM. Dizendo assim, se você estivesse aqui, você já tinha chegado. Saia do aperto, vá de TAM. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, como é que pode você permitir uma publicidade dentro do metrô de um concorrente do nosso? E o sujeito que trabalhava no metrô não percebeu o que ele estava fazendo. Então, tem um fetiche. Então, é preciso desestimular. Agora, talvez você tenha razão de que, quando se radicaliza isso, você cria uma uniformidade de produto e vai acabar não atendendo uma demanda ainda maior que é a da ocupação do espaço. Essa é a minha preocupação. Quando você falou de que uma das coisas que o INSPER gosta é justamente de estudar, de ter dado, e eu acredito que, talvez, dentro do projeto do núcleo de mobilidade urbana que está estudando profundamente como as estações de metrô mudam a realidade ao redor do próprio mercado imobiliário, entre outras coisas, as amenidades, etc., talvez a gente consiga encontrar algum equilíbrio para não ser tão radical. O que me parece às vezes, Sérgio, é que falta combinar com os russos. Porque a questão não é o incorporador não querer fazer, a questão é se o morador vai ou não comprar. Porque se o morador não comprar, o incorporador não vai correr o risco. Claro, claro. Não vou eu lançar aqui ah, legal, gosto da ideia de não ter vaga, vou lançar um apartamento de 150 metros com uma vaga. Ele não vai vender. E aí ele não vai correr esse risco. Porque faltou combinar com os russos lá na ponta. E esse é um projeto de longo prazo de mudança de mentalidade, porque, inclusive, Sérgio, a emergência da classe média, da tal classe C, começou no Brasil há menos de 20 anos. Deu uma queda agora nos últimos anos, mas começou há menos de 20. E é difícil para quem passou 40 anos justamente querendo ascender com o status máximo dessa ascensão de um lado abstrato ter curso superior e do outro lado no sentido concreto ter um carro, um automóvel, você diz para ele, meu amigo, isso aí é bobagem, não compre carro, não vale a pena. é um processo longo de mudança comportamental e cultural. E se a gente tenta forçar de uma maneira muito radical no curto prazo, pode, na prática, não atingir o objetivo. Então, esse é o meu receio de quem está vendo o que está acontecendo com o mercado. É verdade, Fábio, e mais, às vezes as cidades te obrigam a não construir vaga de garagem, mas não tem coragem de fazer a faixa de ônibus e tirar o espaço do automóvel e entregar um transporte público de qualidade na porta desse empreendimento. Então, essa é uma dicotomia, essa é uma incoerência do poder público. Ele diz assim, não quero que tenha vaga para o automóvel, mas ele não tem a coragem de dizer, então eu vou dar um transporte público de qualidade para as pessoas. E eu não estou falando nem de investimentos, que aí o prefeito pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para fazer metrô, para fazer corredor de ônibus, estou dizendo para fazer faixa de ônibus. Faixa de ônibus não precisa de um centavo, quer dizer, precisa. É tinta e placa. E só, e radarzinho para fiscalizar e ainda, se tiver muito desrespeito, faz um caixinha para a prefeitura com as multas, está entendendo? E pronto. E aí o cara que mora na porta do prédio, ele olha ali e diz, pô, o ônibus passa mais rápido do que o carro aqui. Olha só, eu acho mesmo que ter carro é uma roubada. O que eu vou gastar de PVA, de seguro e tudo mais, com tudo isso eu posso viajar mais, eu posso alugar carro quando eu preciso, mas no dia a dia eu não preciso ter um carro. Então tem uma incoerência do poder público, que diz assim, olha, setor privado, resolva o meu problema. Não construa a vaga de garagem, mas cadê a iniciativa do poder público e de priorizar o transporte público também. E para irmos aqui para o finalzinho, Sérgio, como que uma melhor mobilidade torna a cidade mais inteligente? Deve ter uma última pergunta depois dessa. Porque existem vários estudos que demonstram como as cidades mais dinâmicas atraem mais pessoas, são mais criativas, e como sendo mais criativas e mais dinâmicas geram mais valor e, portanto, geram mais riqueza. Como que a mobilidade é o ponto central em transformar a cidade em mais dinâmica, mais criativa, mais inteligente e, portanto, mais rica? Ah, é um elemento central, sim, Fábio, não tenho dúvida disso, mas ela... Para que a mobilidade urbana contribua para tudo isso, é necessário, em primeiro lugar, uma capacidade política de quebrar paradigmas, de não fazer o que a gente vem fazendo no último século. Quer dizer, é redesenhar a cidade mesmo não pensando no automóvel. Então, em primeiro lugar, olhar para as pessoas. O Ian Gell, que é um grande urbanista, ele diz assim, olhe para a cidade... Está aí o seu livro, eu tenho três aqui atrás. Eu já peguei aqui, o mais rápido. Um background fake, mas está aqui atrás de mim a minha bibliotecazinha, está ali o Ian Gell. Ele diz, olhe para a cidade na escala das pessoas. Então, a prefeita de Paris está lá com esse desafio, não se aplica a gente, é da cidade de 15 minutos, mas a gente pode pensar em cidade com distâncias menores pensando na dimensão humana. Quer dizer, pense nos deslocamentos priorizando o deslocamento não motorizado. Então, redesenhar as calçadas, se a gente cuidasse das nossas calçadas como cuida do asfalto à véspera da eleição municipal, claro, a gente viveria no paraíso. Você já viu o ano de eleição para prefeito? O asfalto fica assim, um veludo, uma coisa linda. E a rua onde passa a máquina para fazer o asfalto, vai lá o tapa-burata, a calçada está toda detonada e a prefeitura não olha, porque no Brasil a obrigação de cuidar da calçada é do proprietário. E o proprietário olha a calçada como um acesso para o seu imóvel. Ele não olha para a calçada como uma via de deslocamento. Essa legislação precisa mudar. São Paulo já tem uma lei que criou a frente emergencial de calçadas, que 7 mil quilômetros de calçadas a prefeitura pode cuidar. E tem que cuidar. Segundo, privilegiar o que Curitiba começou a fazer nos anos 80, quando eu ainda morava aí, as ciclovias, quer dizer, o deslocamento de bicicleta junto do deslocamento apenas por pequenas distâncias. Criar elementos de convivência na rua. Nós abandonamos a rua. Aliás, Fábio, é muito interessante como na nossa cultura brasileira, a rua é o lugar das desgraças. Você já prestou atenção na força da linguagem? Quando você é mandado embora de uma empresa, você é mandado para o olho da rua. A prostituta é a mulher da rua. O tombadinha é o menino de rua. Nós desvalorizamos a rua como sendo um espaço do que nós não gostamos. Isso é um equívoco enorme. Nós precisamos valorizar a rua. e mais uma vez a memória do nosso querido Jaime Lerner, que viu isso nos anos 70 e num final de semana construiu a rua das Flores. Porque não era só tirar o carro e fazer uma rua de pedestres. Era criar um elemento de convivência urbana. Quando eu era adolescente, ia passar férias na casa da minha avó em Curitiba, como eu gostava de andar pela rua das Flores, tomar um frappé de coco na compreentaria Cháfer, passar no rei do disco, ver os lançamentos, ir na Boca Maldita tomar um café ou um suco em um quiosque de suco que tinha por ali. Era um lugar de convivência, de permanência. E o lugar de convivência e permanência gera atividade econômica. Então, quando você redesenha as ruas, e isso diz respeito à mobilidade, você trabalha para melhorar as cidades. Um outro desafio gigantesco para hoje é a logística urbana. Com o advento das compras online e a pandemia multiplicou isso, eu faço pesquisa aqui na portaria do meu prédio, mais do que quintuplicou o número de entregas depois da pandemia, nós temos um desafio enorme, essa entrega precisa chegar para você. E nós estamos criando no mundo da logística urbana um elemento tão perverso quanto o uso do automóvel para comprar pão na padaria a duas quadras, que é a entrega em 24 horas. Quando eu peço a compra de um livro para me entregar em 24 horas, precisa sair um caminhão lá do depósito para mim. Se eu esperasse quatro dias, podia sair um caminhão, consolidar as compras de quatro dias e diminuir, diluir o carbono por grama por muito mais compras. E as empresas ainda dão de graça, incentivam essa coisa de compra de 24 horas quando eles deviam onerar, se você quer em 24 horas, isso vai te custar caro. Enfim, esse é um desafio enorme, tornar a logística urbana mais sustentável. Outro desafio é investir em transporte público. E eu não estou falando aqui investimento de fazer metrô em Curitiba que custa uma fortuna, mas de continuar dando prioridade nas vias para o transporte público, dizendo uma mensagem claramente para as pessoas. Quem optar por andar de carro vai demorar mais tempo para levar do que quem optar por ir de ônibus. Esse é o maior convite para você usar o transporte público, é tempo. Tempo é o que faz, que é o grande elemento de decisão quando a gente decide viajar. Então, eu acho que a mobilidade urbana tem uma grande contribuição para viabilizar uma cidade criativa, vibrante, economicamente próspera, se esses elementos forem executados simultaneamente. E, por fim, qual é o papel do mercado imobiliário no futuro das cidades? Ele é o motor, porque é o mercado imobiliário quem toma o risco de investir no desenvolvimento da oportunidade das pessoas morarem nas cidades. Como essas pessoas vão morar e como elas vão viver, ela é. Agora, nós não podemos ser ingênuos, o mercado imobiliário tem uma premissão clara de maximizar os ganhos, toda empresa tem que ter por objetivo maximizar seus ganhos. Isso é legítimo, isso é correto, nada tem de errado nisso, o lucro é fundamental. O que nós precisamos é conjugar essa perspectiva do setor privado de maximizar os lucros com uma regulação que seja inteligente, Fábio. E você foi num ponto essencial, muitas vezes o regulador acha que a sua ação vai ter uma reação. Vou te dar um exemplo, lei do inclinado. dizia assim, o proprietário não pode despejar o inquilino se não for para uso próprio ou para vender. Denúncia vazia. O que que acontecia? Eu tentei alugar um apartamento no começo da minha vida profissional, porque precisei, não achava apartamento para alugar, porque ninguém tomava o risco de alugar, se você não podia ver a tomar. Veio a lei de locação que disse, olha, pode, agora depois de 30 meses ou pagando a multa o proprietário pode, sem explicar por quê. O que aconteceu um boom de ofertas. então aquela proteção da legislação anterior ela desprotegiu o inquilino porque ela reprimiu o investimento. Então muitas vezes a regulação precisa estar contaminada por uma visão de economistas para entender claramente o seu efeito. Você vê um exemplo, às vezes proibir a vaga de garagem não gera o efeito desejado que é fazer com que as pessoas usem o transporte público, gera o efeito de ninguém querer comprar aquele produto. Então você precisa ter uma regulação que atenda o interesse de densificar multiuso para fazer com que a cidade tenha várias centralidades econômicas reduzindo as distâncias e a necessidade de viagem. Muito bom. Olha, Sérgio, foi um prazer imenso falar com você. Espero que tenhamos novas conversas até porque o projeto do laboratório Arte do Futuro de Cidades tem bastante estudo e bastante trabalho para fazer ao longo dos próximos 18, 24 meses. E quem sabe quando surgir alguma novidade a gente traz aqui em primeira mão também para o público do nosso canal. Lembrando todo mundo que assistiu a nossa entrevista curtam aqui, deixam o seu like, se inscrevam no nosso canal e passem para todo mundo que vocês conhecem porque entender a importância de nós desenvolvedores de novos projetos imobiliários inclusive de muitos loteadores. porque a gente atende também loteadores ao redor de todo o Brasil que tenha uma situação mais importante ainda de esfraiamento, Sérgio, porque naturalmente as cidades são gigantescas. Então, entender sempre essa conectividade e o papel da mobilidade e como que o mercado imobiliário influencia isso no futuro e no desenvolvimento das cidades é fundamental. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço, Fábio, muito sucesso, parabéns a Bram que tem participado de projetos dando vida e dando eficiência a projetos no Brasil todo e muito obrigado por essa oportunidade de dialogar com a audiência de vocês que eu sei é altamente qualificado, uma alegria. Um abraço, Fábio, boa semana para você, um grande ano. Você também. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.